Rapaz, espia só pra vocês virem. Eu não tava entendendo muito essa cena aí não, mas depois eu reparando e aí eu entendi. Espia só pra vocês virem. Essa anta atolou aí nesse barro aí, nessa lama. Vamos laçar ela aqui pra marcar o terror, pra ver se nós conseguimos tirar ela. É incrível, óbvio. Rapaz, espia só. Aí é o momento que já estão, já tinham pegado a corda, laçado ela, né? Rapaz, aí depois que eu fui entender. Esses negócios aí é um garimpo, espia só pra vocês virem aqui. É o local que já tinha tirado ela, né? Tem uma bomba ali que puxa água, essas coisas. E aí, rapaz, é um garimpo aí. Aí o pessoal tava mexendo aí, né? Sempre fica essas lamas aí. E a anta foi se refrescar, né? Aqui, na região aqui do Pantanal, a gente encontra muito essas antas aí, mas na água, né? É um animal que gosta muito de água. Então aí resolveu entrar na lama aí, e os caras ficam apurados e resgataram ela.